Neste vídeo eu vou compartilhar com vocês essas espigas aqui e nem tem uma dura aqui essa aqui não vai temos alguns milho que tá um pouco duros demais a gente não vai fazer aqui mas a gente vai usar o restante da massa que sobrou que sobrou aqui que nós fizemos nós fizemos hoje a pamonha no na palha de milho fizemos cural e agora com esse restante aqui a gente vai estar fazendo um bolo de milho vamos tá cortando um pouco mais do cabelo apesar que a gente passa na nossa na peneira né E aí a gente vai cortar isso aqui é para nós fazer o nosso bolo de milho e aí no canal tem o bolo de milho verde feito na lata agora a gente vai fazer o bolo de milho verde feito da espiga do milho verde olha só ele novinha daí você tem uma massa consistente você você pode estar usando o milho verde bem verdinho novo e também tá usando o milho um pouco mais firme esse aqui tá firme demais esse aqui não dá olha só agora esse aqui já também não olha só olha só o milho nós temos aqui um pouco as nós vamos bater tudo junto lá no liquidificador agora a gente vai estar levando para o liquidificador olha só agora a gente vai colocar o nosso nós colocamos o o milho o milho e a sobra de um milho que sobrou da pamonha uma colher de manteiga nós estamos aqui com a forma já voltada ó e aqui assim mesmo olha só um jeitinho e agora a gente vai quebrar o nosso ovo caipira colhido aqui no nosso cantinho da roça o milho o legal também que o milho né colhido aqui e aí a gente vai quebrar o ovo aqui dentro olha só o gostoso do ovo do ovo caipira é isso né olha só amarelinho aí vai três ovo mais ovo pequeno tá bom se for você tiver aí ovo muito grande você coloca dois senão você vai vai ir porque o milho já é verdinho ele tem a não tem muita consistência então tu vem mais dois ovo aqui o açúcar a gente não vai pôr porque tinha açúcar no restante e pôr mais o doce do milho não vai precisar aí a gente vai levar lá agora vamos mudar a posição da câmera vamos levar para o liquidificador aqui e colocar na tomada senão não tem jeito não funciona né daqui vamos fechar e a forma e olha a consistência que ficou olha só consistência esse nosso e agora a gente vai estar levando no forno olha só nosso forno pré-aquecido já 180 graus e vamos deixar por uma hora olha só olha só nosso bolo já tá no ponto olha só bem assado bolo de milho milho natural olha que beleza eu vou virar ele agora numa numa forma e tá mostrando pra vocês olha só vamos passar a faca aqui ó ela já tá soltando porque foi passado ó a gente passou manteiga e untou a forma né ela ficou muito muito top a gente vai virar ali vamos ver se eu consigo com a mão só a esposa vai virar aqui não só a mão vai mostrar só as mãos pra você olha aí olha aí houve uma espalha andou abaixando aqui mas é bolho de milho ó vamos cortar ele já tá frio isso aqui só milho tá vamos lá vamos lá vamos lá